Em 2014 foram selecionados cerca de 5 mil projetos de escolas públicas pelo programa Mais Cultura. A ideia é fazer da escola um espaço para a circulação da produção artística e cultural. Afinação em últimos acertos. Aos poucos começam a sair as primeiras notas. Os sons são os primeiros resultados do programa Mais Cultura nessa escola. Uma iniciativa que desenvolve atividades artísticas e de promoção da cultura para estudantes de instituições públicas. Este ano cerca de 5 mil projetos culturais estão sendo realizados em escolas públicas que atendem em tempo integral em todo o país. Como aqui nessa escola do Distrito Federal, onde no contraturno das aulas tradicionais, os alunos participam de oficinas e ensaios e aprendem a tocar um instrumento de orquestra. Instrumentos como o violoncelo, a viola de arco e o trompete. Aqui, os estudantes têm duas horas de ensaios por semana. A maneira de trazer o belo, a riqueza cultural da orquestra, as escolas, por que tem que ser só no local distante? Então, aqui é o meio. Cada estudante teve um motivo para participar. Eu tinha bastante interesse, queria ver como é e aprender também, para sair me amostrando por aí. Eu sempre me interessei muito pela música, tanto que eu já toco um pouco de violão também. Depois, eles vão poder participar de uma orquestra sinfônica juvenil da região. A música tem um poder fantástico de transformação do indivíduo, seja em que classe social ele tiver. Mas toda essa questão da socialização, da prática em conjunto, dos objetivos em comum, são muito importantes para a formação do indivíduo. Mas as escolas podem fazer as atividades em áreas como educação patrimonial, cultura digital, tradição oral e culturas afro-brasileiras ou indígenas. As escolas selecionadas recebem diretamente um valor que varia entre 20 e 22 mil reais para execução dos projetos, que podem ser usados para contratação de serviços e compra de materiais e equipamentos, por exemplo. Nós queremos estreitar a relação entre o artista, a iniciativa cultural da comunidade, o ponto de cultura com a escola, com o processo educativo.